Vai! Mais estrelas, mais estrelas! Eu sei que esse tava nova tem bateria, vai! Mas olha, vamos, vamos! Este momento... Mais estrelas, mais estrelas aqui, mais estrelas aqui! Nós queremos mais estrelas, Fabílio! Este é o momento! A noite foi boa, mas este é o momento! Nós queremos mais estrelas, vai! Lá atrás, vamos sem vergonha! Mais estrelas! Vamos, lá o fome, mais estrelas! Aqui, precisamos de mais estrelas! Vamos, vamos! E façam-se ouvir, Fabílio! O mais alto que a conseguir! Convosto! Agora sei Que me estás a ouvir Entre as estrelas vais Ensinar-me a sorrir Porque agora sei Estás a um Deus feliz Vê-me-nos por aí Só vocês! Tu fostes demasiado cedo Em uma poma branca Eu estou aqui com um mal de marinheiro Na garganta Diz adeus para te aguardar Mas foi tudo tão rebeldes Nos dizem que morrestes Digo que tu vives em abos E por mais que se fale Os sacrifícios são teus E quanto ao resto de ingressado Invitáveis são os desígnios de Deus Eu espero que o céu Receba as minhas palavras de revolta Não há lágrimas que eu ver Até que te possam trazer de volta Tantas missões que eu retiro Ao recundar e ver a vida se espalhar Eu tenho um último suspiro Foi cruel e foi tão cedo Ainda encontraste forças Para nos confortar a todos E dizer que não tenham medo Para termos fé Aquilo que fortalece Todos juntos Em círculo fizermos Uma prece Pedindo aos anjos Para virem fazer furada Ao teu redor Para te poupar E te levar E daqui para um lugar melhor Agora sei Que me estás a ouvir Que as estrelas Vais Ensinar-me a sorrir Convosco Porque agora sei Estar-te onde és feliz Vê-me-nos por aí Só vocês A minha vida nada tem de especial Comparada com a luta que tiveste Naquela cama no hospital Embora esperada a tua ida não tem nexo Eu olho para os teus filhos E só vejo pelo refeio Se digas uns dias cortais Pois sei que eles eram poucos Guardaste isso contigo Só para nos poupar a todos E no fundo Eu agradeço esse heroísmo Entre a alegria De viver-se E a dor de te ter perdido Um escritório Com o teu sorriso Outros o feitio A lembrar de ti Apenas choram tudo o que eu contigo Em conversas contigo Eu peço que oures por mim E por todos os que rezam E também pensam em ti Sei que não crias tristeza Cada lágrima é uma dívida Até eu te vi Cobra-me com choro De alegria Uma coisa que prometo sempre Que se faça dia Não lamento a tua mão Mas celebra a tua vida Vamos Porque agora sei Que nos estás a ouvir Entras em estrelas Vais Ensinar-lhe a sorrir Porque agora sei Que nos estás a ouvir Vemos-nos por aí Pô, ah oh 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 E agora sei Que nos estás a ouvir Só vocês vamos Por Anhestar em estrelas Pois por aí Antes de ir embora, deixa-me só dizer-vos uma coisa e isto parece-me importante por mais que eu atue este tema sempre que eu vejo pessoas do público que se emocionam a cantar isto torna difícil a exposição deste tema Isto é suposto ser uma celebração é suposto ser algo que imortalize a memória das pessoas que nos deixaram de uma forma alegre e não triste mas o que eu tenho para vos dizer é essas pessoas nunca movem verdadeiramente porque os valores e os princípios delas vivem através de nós elas vivem através de nós e o que nós queremos fazer é homenagear essas pessoas da melhor maneira e vamos fazer isto para todos ok? é a nossa despedida para o policão muito obrigado e vamos fazer isto por todos os nossos anjos caídos que ainda vivem nos nossos corações nos corações de todos nós eu dou modo que vocês continuam que vocês são mais afinados do que eu fazemos assim porque agora sei faça-se ouvir que estás a ouvir entre as estrelas vais nem ensinar-me a sorrir nem ensinar-me a sorrir porque agora sei que estás onde és feliz vemo-nos por aí só vocês muito obrigado 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 muito obrigado